Meu nome é Joyce, tenho 42 anos. Em 2013 eu procurei a CORN para fazer uma avaliação, porque eu tenho condromalácea nos dois joelhos. E na época eu cheguei ao ponto de não conseguir mais subir a escada e tinha dificuldade até para sentar no vaso sanitário. Começamos então o processo dos exercícios e de fortalecer a musculatura certa para a sustentação dos joelhos. O exercício físico me fez muito bem. Eu acabava rindo do médico que dizia que eu não podia mais pedalar e nem correr. Em fevereiro de 2015 eu recebi o diagnóstico do câncer de mama. Então passei por um período longe dos exercícios físicos um tratamento de quase dois anos. Após todo esse processo, então, eu voltei aos exercícios e não só trabalhando a questão da condromalácea, mas trabalhando também a questão da redução de mobilidade que eu fiquei de musculatura peitoral e de ombro. No meu dia a dia, tudo melhorou. A facilidade que eu tenho, não tem como descrever. E nem a minha felicidade por ter participado de tudo isso com o Gustavo. São histórias como essa que motivaram a criação da Body Lab, a junção das academias Core e LifeWell. A Body Lab trabalha baseado em quatro pilares. O movimento, o recovery, o mind e o nutrition. O resultado da integração desses quatro pilares para o indivíduo faz com que ele se movimente mais, com maior qualidade, que ele tenha uma rotina de vida ainda mais focada, que ele tenha uma consciência nutricional ainda melhorada e uma vida mais recuperada. Essa entrega que pensa no ser humano de forma integrada faz com que a Body Lab possa fazer a diferença na vida de qualquer pessoa.